Jornal da Manhã. Bom dia, bom dia equipe do Grande Jornal da Manhã, hoje com o nosso amigo Paulo Guerra e o nosso querido Eduardo Silva está descansando, então foi Edson Melo, né? E está aqui desde a madrugada, juntou a fome com a vontade de comer, as músicas que ele tocou, depois já entrou direto na produção do Grande Jornal da Manhã, estava aí fazendo essa dobradinha aí infalível com o Paulo Guerra, Bom dia, bom dia Hamilton Cabral, bom dia Hernandes Sampaio, bom dia PC, tudo bem? Né? E haja chuva meu amigo, haja chuva nesta sexta-feira vinte e um de abril de dois mil e dezessete dia de Tiradentes. Há duzentos e vinte e cinco anos, duzentos e vinte e anos, Tiradentes era enforcado no Rio de Janeiro. Já já no nosso história, né? A a história hoje, você vai ouvir mais sobre a história de Tiradentes. Lembrando que hoje é sexta-feira, sexta-feira no programa Valde Corrêa é romântica e hoje não pode ser diferente, nós daqui a pouquinho vamos dar início, vamos fazer a abertura da nossa sexta romântica, a notícia que mais repercute nos sites nacionais, olha, não é o atentado que o Estado Islâmico fez, né? Lá na na França, onde o atirador, os atiradores ainda não se sabe se o segundo realmente está envolvido no tiroteio, né? Na Champs LZ, acabaram atirando e e matando um policial, ferindo o outro, né? E não é isso, não é a Lava Jato, não é nada. A notícia que mais repercute vem da região serrana e diz o seguinte, olha, isso é lá no, só pra checar aqui, em Nova Friburgo, exatamente, vamos lá, região serrana do Rio, uma mulher de quarenta e nove anos foi agredida pelo marido de trinta e oito, porque pintou o cabelo de preto, passou maquiagem e resolveu tratar os dentes, o que provocou ciúmes no companheiro. Você já pensou um negócio desse, quer dizer, ela fica mais bonita, né? Vai cuidar dos dentes, vai pintar, ele disse, não, pra mim não, tá querendo ficar bonita pros outros, não é pra mim não, porque tá bom do jeito que tá. Mas enfim, o o ciumento, né? Disse o seguinte, mulher minha tem que ficar bonita só pra mim, quem tem que achar que tá bonita ou não sou eu. É o caso clássico do machismo, né? É isso aí. O crime aconteceu no bairro de Cúnigo na madrugada desta terça-feira e a polícia militar foi acionada pelos vizinhos no momento da agressão. O o outro lá, além de de é covarde, não é? É covarde, ele fugiu quando a polícia chegou. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros encaminhada para o hospital municipal Raul Sertã. A delegada Daniele de Barros explicou que no momento da agressão a mulher começou a gritar por socorro e conseguiu fugir do marido ciumento, né? Pela janela de casa com a ajuda dos vizinhos que também chamaram os bombeiros, é amigo, chamaram foi todo mundo, polícia, bombeiros, né? Mas o não deu jeito, ele conseguiu fugir. Quer dizer, além de tudo, covarde. Agora eu pergunto, PC, dona Elisângela quando vai sair com você, não se arruma? Se arruma. Quando tá em casa? Não. Então. Pois é, não. Eu acho impressionante isso, dona Elisângela, cuidado, PC também não é fácil não, viu? A senhora se arrumar muito, acabou. O bacana é, a minha se arruma em casa e fora de casa, e aí? Em casa e fora de casa. Não, quando eu tô. Por quê? Ah, a do Hamilton também. É, PC, tem alguma coisa muito errada contigo, viu? Sete horas e sete minutos. Hein, Manaus? Rapaz, ah, já chuva, ah, já chuva, é, choveu bastante de madrugada, tem um carro aqui na frente da Eduardo Ribeiro, né? Que, que teve que subir a calçada porque tava chovendo tanto que a água, meu amigo, tava cobrindo, a pessoa não conseguia, até pela estatura dela, se se ele estacionasse normal, o carro, não, a água ia levar, rapaz, ia levar, entendeu? Aí ele veio, mas, enfim, já tirou, já tirou, já tirou, o cara é gente boa, esquece isso, esquece isso. Agora que tu me fala, cadê? A chuva que caiu de madrugada foi tão forte que levou, entupiu o cano da internet, né? Internet foi embora junto, a gente tá aqui no plano C, né? Aí é pra acabar. Aliás, não é nem no plano B, é no plano C. Então, é, de celular. Ainda bem que existe hoje, né? Essa possibilidade, tal de ancoragem. Não fosse isso, amigo? Aí, a porca tosse o rabo. Impressionante como você se torna literalmente dependente da tecnologia, né? Principalmente nós que trabalhamos com informação, informação em tempo real, é tudo interligado. Aí, quando ela vai embora, meu amigo, cê faz o que? Recorre ao plano B, ao plano C, D e por aí vai, né? Não é, PC? Então, pronto. Sendo assim, se vou acabar ficando louco, é boa essa música. Domingo a gente toca. Você conhece as feiras ADS, olha, as feiras da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Feiras ADS é tradição de bons produtos, são produtos regionais e é preço direto do produtor para o consumidor e tem feira ADS toda terça no Parque Shopping Sumauma, na Max Teixeira, de dezesseis às vinte e trenta. Os sábados, tem feira no Caçã, no Clube Asa, na Escola Júlio César, na Noel Núteos e no Batalhão da PM, na Coronel Teixeira, no Santo Agostinho. Todas de cinco às onze da manhã. Nas feiras ADS é tão barato que dá pra comprar e revender. Vamos agora com a nossa oração matinal. Deus te abençoe, meu filho. Houve tempos em que era comum o gesto. A vida moderna, o abandono de Deus pelas criaturas, o fez quase desaparecer. Raro é o lar onde ainda se manifesta. Em lugares mais isolados, mais no interior, onde a simplicidade da vida se consorcia com a fé, ainda persiste. Falamos do que era costume de inúmeras famílias. Quando as crianças levantavam pela manhã, quando se preparavam para dormir, quando cumprimentavam as visitas, uniam as mãos e as estendiam em direção dos pais, avós, tios, padrinhos, pedindo abençam pai, abençam vó, abençam madrinha. E esses com suas mãos envolviam as infantis e desejavam. Deus te abençoe, meu filho. Naturalmente que pelo hábito o gesto passou a ser quase mecânico. Isto é, muitas vezes era repetido somente por ser tradição, sem envolvimento emocional algum. De toda forma, a simples menção do nome de Deus na frase, com emissão de bênçãos, tinha seu valor. Era o momento em que o pequeno, chutando bola ou brincando na terra, corria ao encontro do recém-chegado para dizer quase sem fôlego, abençam tio, e receberam o carinho das mãos gigantes em torno das suas. Podemos imaginar o efeito quando o adulto, cheio de saudades, de amor, dizia com toda unção, Deus te abençoe, meu filho. Como faz falta Deus em nossos lares e em nossas vidas? Quantos distúrbios, desentendimentos, rusgas poderiam ser amainadas ou evitadas? Quanta inquietação infantil, manhas e teimosias poderiam ser diluídas com a formalidade de bênçãos aos filhos. Isso porque a palavra carrega as vibrações de quem as pronuncia. Essas vibrações envolvem o ser a quem são dirigidas. Podemos imaginar-nos, pais amorosos, dizendo ao filho, Deus te abençoe, o quanto de bênçãos a ele endereçamos. Podemos cogitar de que tantas vezes pronunciado o desejo, o mantemos envolvido em um halo de reconforto. As bênçãos de Deus, tão esquecidas e tão ao nosso alcance. Pense nisso. Você, pai ou mãe, avô ou avó, tio ou tia, padrinho ou madrinha, que ama este pequeno ser que viu nascer, que observa crescer, que o deseja feliz e triunfante, pense nisso. Pense nisso e comece a utilizar o Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja muitas vezes. Constatará após um tempo os benefícios alcançados que se traduzirão em menos rebeldias e teimosias, menos explosões de raiva e egoísmo, mais aconchego. Tente e constatará porque as bênçãos de Deus são vibrações inigualáveis. Como o sol que espanta o frio e ilumina o mundo, elas aquecerão o coração da sua criança, o seu também e todos seremos muito mais felizes com as bênçãos de Deus. E essa foi a nossa mensagem de hoje, a pedidos, né? Dos ouvintes, o Deus te abençoe e é nada mais, nada menos, gente, do que um lembrete da importância de você ensinar aos seus filhos e de os filhos aprenderem que todo dia, toda hora, é momento de você pedir a bênção do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu tio, da sua tia, das pessoas que lhe querem bem, né? Aproveite essa oportunidade, a oportunidade existe quando as pessoas estão aqui, no plano terreno, perto de nós, pra depois você não chorar de saudade e de arrependimento por não ter feito ou ter deixado de fazer. E olha, hoje é feriado, né? Feriado de Tiradentes e o centro comercial de Manaus, ele abre daqui a pouquinho, às oito horas da manhã, a maioria das lojas fecha meio-dia, outras uma da tarde, os shoppings a partir de meio-dia, as praças de alimentação vão funcionar normalmente, né? E aí o horário de funcionamento das lojas, em alguns casos a partir das quinze horas, em outros, já a partir da abertura do shopping. Nel cielo passano le nuvole que vanno verso il mare, sembrano fazzoletti a italianíssima gigliola cinquente. Dio come ti amo. Dio come ti amo. É amigo, com esse fundo musical, eu vou chamar o Roberto com esta patrulhinha um, fala, e tá apaixonado Roberto também? Rapaz, sempre. Maravilha, né? Fred, aliás, Fred, eu não não tinha tido a oportunidade, mas eh tô avaliando, estou avaliando a festa romântica. Acerto. Me passa essa pagela aqui, por favor. Tá, 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 tá aqui. Tá, tá devidamente avaliada, devo dizer que na minha avaliação, Fred, estamos de altíssimo nível, ok? Muito bom, muito bom. Seleção nota mil. Esperamos continuar com essa performance até o final da programação. Com certeza. Manaus com o tempo completamente fechado. PL é avaliação de todas as vias, ou seja, pista limpa, Maxi Teixeira, Torquato, direção centro, Torquato no sentido oposto, a Recife com a direção da área central da capital, de Jalma Batista, aí o tráfego perdendo velocidade nos semáforos, nos cruzamentos, no mais, eh, pista limpa, não verificamos nenhum incidente registrado, semáforos funcionando, a patrulhinha em direção, a barreira, aqui uma conferência, o piloto, Fred, quer tomar a direção da M zero dez, fiscalizar a M zero dez, piloto, abra seus olhos, porque tem avaliação também em relação a a sua direção. Roberto. Fiscalizar a área aqui urbana, que fique bem claro. Roberto. Se Fred. Deveria fazer uma fiscalização ali por Rio Preto da Eva, mais ou menos, trazer uma tapioca pra cá, porque nem onde comprar hoje, um suco que seja, tem aqui na esquina, tu acredita? A paz é verdade, é uma tradição do do centro, né, Fred? Exato. Nessa nossa área e principalmente na área da difusora. Então, nós estamos indo em direção a barreira, aqui proximidade da Carbras, nós verificamos um tráfego que eh quer ficar aquecido, mas a prova dos sete nós teremos realmente lá na barreira em instantes na informação da difusora. Até aqui tranquilidade total e absoluta. Bom dia, cuidado redobrado, porque chove, quando chove, todo cuidado é pouco. Confirma, piloto Mirimar. Ah, sim, com certeza. Tá aí, Fred, é contigo, até mais companheiro. Mirimar? O cara é casado e tudo. Dona Meire? É claro que é assim? Não. Ah, não, de jeito nenhum. É. Tem duas filhas. É claro que é assim? Como diria a Pelegrini, vistosas, por sinal. É. É até avô, ele tá reforçando aqui. Tá certo. Se bem, Fred, que isso é é referência total. Não. Não. Não importa. Ó pai, pelo que eu tenho de informação, isso aí não conta muito. Não conta nada. Até mais. Não conta nada, até mais, antes que a confusão a mente. E vamos com ele, tá chamando, tá na rua, tá atento a tudo, fala Roberto Cuesta. Falo, falo Fred, falo amigos da difusora, posto de fiscalização da barreira AM zero dez BR um sete quatro, nós estamos exatamente olhando de frente para o condutor que alcança aqui a barreira tem um, dois, três, quatro, oito, exatamente nove veículos passando nesse momento aqui pela barreira, que a fiscalização da Polícia Militar do Estado do Amazonas e da agência reguladora de serviços, órgão do governo do Estado. Aí a fiscalização é para o transporte especial que deixa aqui a capital através das duas vias que nós citamos a zero dez e a um sete quatro e a Polícia Militar que faz a fiscalização de documentação principalmente do veículo e do condutor. Agora passando mais quatro veículos e um ônibus, mas é um ônibus do transporte coletivo. Significa de ser que o movimento aqui na barreira é um movimento de um dia normal, milhares de pessoas já deixaram a capital ontem na quinta-feira e outros deixarão posteriormente. É amanhecer depois do café da manhã com os familiares aqui na cidade e principalmente quando dá melhora do tempo, porque o tempo continua completamente fechado, aqui na barreira a chuva é do tipo suvisco. Fred Robão. Tá certo e vamos lá, né? Aliás, os relatos que eu tenho dos dois, dos três principais municípios, né? Também recebi informação aqui de perto, né? Eh vamos lá, Iranduba, muita gente foi pra lá ontem, mas o movimento na cidade não é típico de um feriado em relação a número de visitantes. Eh muita gente vai pros sítios ali na estrada e tudo mais. Eh presidente Figueiredo, lotação máxima, tá? Já com bastante antecedência, muita gente já reservou aí pra permanecer, pra ficar o final de semana e a maioria já pernoitou, né? Já amanheceu hoje lá em presidente Figueiredo. A mesma coisa em Rio Preto da Eva, aliás, Rio Preto da Eva que tá com um os balneários aí com certeza super movimentados, a chuva atrapalha, né? Desanima um pouco, mas aí a galera faz o quê? Vai pro café da manhã. Então, nós temos movimento já de feriado no café, nos cafés regionais lá em Rio Preto da Eva. E a maioria do pessoal que não resolve, que resolve não ir ou que não pode ir, né? Pra estrada e tudo mais, pra viajar, faz o QPC fica em casa aproveitando de molho, né? Nessa chuvinha gostosa. Pena que a gente não pode fazer o mesmo. Bom, vamos de patrulhinha dois, Alberto Pelegrini, fala Pelegrini. Falo, falo sim, Fred Lobão, ao vivo do Porto da Balsa da Seasa. Fred, por aqui a movimentação já foi maior no começo da manhã. Nesse momento, nós temos aí aproximadamente vinte carros esperando, não mais do que isso, Fred, mas de manhã a demanda já foi bem maior para quem vai para o Careiro da Vaza, para o Careiro Castanho, ou para o município de Altazes e outros municípios, até mesmo pra quem arrisca em ir até Nova Olinda, Fred Lobão, eh, procura por aqui essa travessia do Porto da Balsa da Seasa. Nesse momento, para o amigo ouvinte que tá pensando em fazer a travessia, tranquila, pouco carro e cinco balsas à disposição. Aqui na Seasa também, Fred, como você sabe muito bem, funciona a feira do peixe, muito peixe, muito pescado aí, novo, de qualidade, à disposição de quem tá afim de comer um peixe nesse feriado, Fred Lobão. Tá ali a moçada toda por aqui. Deixa eu sentir aqui o clima, Fred. Deixa eu ir aqui perguntar do nosso amigo aqui do boxe doze, o beleza. Beleza, o que que tem de bom aí, gente? Como é que tá o peixe? Programa do Valdir Corrêa hoje com Fred Lobão. Bom dia. Bom dia, Anderson. É, tambaqui barato, cinquenta reais, sessenta, quarenta, trinta, sardinha, sardinha grande, doze por trinta, doze por vinte, já era aqui, já era aqui, dez por vinte, já era aqui, graúdo, direto lago do rei. Aê, Fred Lobão, peixe, todo esse peixe que ele falou aí, eh, inclusive o tambaqui, não é aquele peixe lá do, é aquele que é criado em viveiro, não, é do rio. A gente sente, né, Fred? O cara fala assim no primeiro momento, doze sardinha, treta pau, tá tão, tá meio salgadinho, não, Fred? Se tá salgadinho, não sei, mas que ela pode ficar salgadinha e fritinha, meu amigo. Ô, meu Deus do céu. Então, pois é, Fred, já que ninguém é de ferro, vou aproveitar também por aqui, tem também o glorioso Pacu, Fred, lá na banca do nosso amigo lá, toda moçada também por aqui acenando, pra quem gosta também, Fred, tem uma cara que tá vendendo ali, só a cabeça do tambaqui pra fazer o tal. Ô, meu Deus do céu, isso é bom demais, rapaz. Cabeça por dez reais, ou seja, então é uma opção de quem tá querendo o almoço aí, né, Fred? Com o peixinho a gente dá aqui uma força pros nossos amigos aqui da feira, Fred Lobão. Tá certo e e e merecido, né? Olha, o peixe de rio tem seu valor, viu, Pelegrini? Tem seu valor, é maravilhoso, tá bom? Não desmerecendo de viver e tudo mais, mas o de rio, ah, podem dizer o que for, ah, não, é a mesma coisa, não tá comendo, não pode dizer se é a mesma coisa, né? Quem come sabe que não é. Tá bom, Pelegrini. É verdade, isso que, né, aquele que é criado comendo, né, aquelas coisas, um só come ração, outro come o que aparecer, né, Fred? Exatamente, né? E aí, aí é que tá o segredo da história, além do PH da água. Ah, sim, é contigo, Lobão. Tá certo, forte abraço, Pelegrini, são nove e vinte e cinco em Manaus. É? Então, liga pra ele, pode ligar, cara, ele não não manda, ele não pede, ele manda, determina. E olha, atenção, meu amigo, minha amiga, pode até dizer que água é tudo igual, mas não é bem assim, não, na hora de pedir, peça Aguacrim, Aguacrim tem o flúor natural da fonte, é rica em sais minerais, então, peça Aguacrim. E o Senai abriu inscrições para os cursos de leitura, interpretação de desenho da construção civil, instalador hidráulico residencial, pedreiro de alvenaria e autocad, todos com início pro mês de maio, nos três turnos, invista em sua capacitação e seja um profissional diferenciado no mercado de trabalho. O investimento pode ser pago à vista ou parcelado no cartão de crédito. Pra mais informações, acesse Fian ponto ponto org ponto BR, o ligue três meia um quatro cinco nove zero zero e três meia um quatro cinco nove zero um. Patrulhinha um na área, fala Roberto Cuesta. Falo, falo, frete, amigos, é difusor do programa do garotinho da área da ponte Rio Negro, a patrulhinha percorreu a ponte sentido Manaus Iranduba, movimento normal por um dia normal, ou seja, não tem, não tem cara de seriado aqui pela área da ponte Rio Negro, o Manaus Trans na via de acesso a ponte Rio Negro com suas viaturas e também eh colaboradores no sentido de abordagem aos veículos para uma campanha educacional, paz no trânsito, eh a mensagem que o Manaus Trans aqui deixa, tem os agentes e aqueles que trabalham diretamente na campanha, na distribuição dos panfletos, na conversa rapidamente com os condutores, o Manaus Trans aqui presente, portanto, paz no trânsito, não apenas no trânsito, mas paz para a humanidade num todo, meu amigo, tem a impressão que o momento é esse de conscientização e os problemas cairiam pela metade ou muito mais do que a metade. Assim é o panorama da ponte Rio Negro, Manaus, com o céu já mais claro, a aquele céu de aquele céu carrancudo de prenúncio de chuva já passou de mais chuva porque já choveu. Nesse momento a patrulhinha um do Garotinho trafega pela Avenida Brasil em direção à área central da capital, por aqui já não chove, por aqui no cruzamento tem caixa cheia e o semáforo funciona normalmente. Obrigado Fred, amigos da Difusora, bom seriado pra todos, já já ponto facultativo pra equipe, não Fred? Com certeza, eu aproveito, né? Na 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 tua última entrada e do Pelegrini pra agradecer o apoio aí nessas três semanas que nós passamos juntos fazendo o programa do Garotinho, muito obrigado mesmo, tá? Sem vocês a gente não é nada. Maravilha Fred, da mesma forma, você novamente conduzindo eh a programação da Difusora com a marca e com a qualidade que o ouvinte da Difusora conhece desde já nós na expectativa pela presença do Garotinho, Garotinho desembarca na capital eh nas próximas horas e na segunda-feira ele estará tocando a audiência no horário da manhã. Em pé Fred. Em pé Roberto, obrigado, obrigado a você, obrigado ao Pelegrini, né? E a toda a equipe, mas não acabou não, ainda temos meia hora, trinta e um minutos pra sermos exatos aqui juntinhos no programa do Garotinho. Eu só lembro da era do gelo, o Cid naquela cena apaixonado, é logo na entrada, coloca o iniciozinho dela, ó, aí ó. Pronto, olha que maravilha, né? O Lou Rawls. Maravilha. Ao som de Lou Rawls, ela chega direto do mar, do rio, dali do Rodo aí mesmo. Caiu aqui no estúdio. Em garapé não. Em garapé do Mendoa aí. Mundo moderno. Mundo moderno. Fala Thaís Gama. Bom dia Fred, tudo bem? Bom dia a todos que estão na sintonia do programa, aos que participam, aos fortes que estão na batalha também, aos que estão em casa descansando, eh aqui pelo Facebook ponto com barra Difusora vinte e quatro H, os que participam também pelo WhatsApp em nove nove um zero dois vinte e três dez. Larissa Batera, bom dia a pessoas, um proveitoso feriado a todos vocês, por favor Fred, manda um alô a minha amada mãe Miri, meu tio Oliveira, que estão no no Recanto do Galo, na Colônia Central, bem no no coração da Floresta, no Rio Negro. Mãe, tamo chegando e pra aproveitar isso, tendo o tapete vermelho, a minha filhadinha linda luz, que completa três aninhos, muitos anos de vida, no mais também um cheiro no cangote do meu esposo, Rodrigo Nova, que adora quando rola o Elvis Presley nas cestas românticas, no mais gratidão, um beijo a todos. Rosenilda Vasconcelos, bom dia Fred, você e toda a equipe, parabéns pelo ótimo profissional que adora o programa de domingo também, você arrebenta com as músicas, todos os estilos, sempre bom, conta com conta direitinho quando eu substituo o Valdir Correia e hoje quero aproveitar pra estender o tapete vermelho a minha prima irmã, Elza Brasil, que completa mais um ano de vida, tá sendo bem triste pra ela porque não tem um mês que a sua mãezinha virou de rosa para uma estrela, mas é a vida que segue, um cheiro pra ela, pra ver se ela se anima um pouco e o seu cheiro com certeza vai melhorar. Edila Marlino, bom dia, equipe Nota Mil, Fred, parabéns pela sexta-feira romântica, tá excelente, gostaria inclusive de ter essa seleção feita por você, manda um beijo bem especial às minhas filhas Alessandra e Adriane e também meus netinhos que estão todos aqui em casa e manda o grito do Tarzan Borboleta pra toda a turma aqui, beijos e muito obrigada. Amira Aquino, bom dia meus amores, que bom acordar e agradecermos a dádiva de estar vivo e ouvindo o Fred Lobão nesta manhã chuvosa dizer que a vida sempre vale a pena, mesmo diante de todas as adversidades do país, temos que seguir em frente e buscar pelo poder da bênção. Mande um cheiro a todos os ouvintes da Japinlândia na sintonia do programa. Elza Cabral, bom dia, Fred Lobão, bom feriado a todos, nossa, parabéns, o programa tá maravilhoso, muita chuva, tá muito gostoso mesmo, manda um alô a todos aqui também pra mim no Nova Esperança, na escuta do programa, um abraço em todos da Rádio Difusora. A Lélia Maria Souza Amorim, bom dia Fred, que Deus abençoe a todos vocês, a sexta romântica está show, parabéns a você e toda a equipe, a família Difusora em si e também manda um abraço pro meu velho Dimas Vilela na sintonia da Rádio Difusora. Laura Cássia, bom dia, Fred, você e todos da equipe, mande um cheiro no cangote, o cheiro não é do garotinho, é o seu. Em todas as minhas colegas de trabalho que hoje estão curtindo o feriado gostoso, até Caleci, Rose, Arlene, Vanitate. José Marques, bom dia, Fred, bom dia a todos, quero oferecer a sexta-feira romântica pra Sheila Campos, Jason Ferreira, estamos na escuta do programa aqui no Novo Aleixo, um abraço pra você e pra Serei, um bom dia a todos. Keila Chaves, bom dia, queridos, Fred, essa seleção não tem pra barrar, tá show de bola, você arrasou, manda um alô pra todos nós aqui no bairro de Petrópolis, muito obrigada. Janete da Costa Lopes, bom dia, Fred Lobão, peço muitas palmas, salva de palmas, tapete vermelho hoje pro meu neto, João Vitor, que completa sete aninhos, desejo a ele muita saúde, eu, ele, o pai dele, juntamente com toda a família, pedimos pra você estender esse tapete vermelho e também soltar o miado do gatinho pra ele, um beijo aqui da sua avó, Janete. Arlene Brasil, bom dia, Fred, tem um ótimo feriado a você e toda a equipe, estou na escuta aqui no Galileia dois, matando a saudade, vou trabalhar à tarde, enquanto não chega a hora, estou na escuta do programa do garotinho. Bacana. Nilson Freitas, bom dia, Fred Lobão, o programa está maravilhoso, parabéns, estendo também o tapete vermelho pro meu netinho Michel, que está aniversariando hoje, mais um ano de vida, agora no total quatro, estamos aqui no conjunto e paz e na compensa um na sintonia da Difusora, um abraço a todos. Larissa Pontes, bom dia a todos que estão aí na sintonia do programa e gostaria que vocês estendessem hoje o tapete vermelho, ao meu amor, Márcio e a minha filha Esther, que hoje estão fazendo mais um ano de vida, muita festa, festa em dobro, Fred, manda um alô aqui pro Terra Nova e também pro povo da Cidade de Deus, muito obrigada. Amanda Rodrigues, bom dia, Fred, equipe de ouro que encanta todas as nossas manhãs, um ótimo feriado, manda um cheiro no cangote, seu Lobão, pra minha tia Lucília Rosa, que estão ligadinhas na programação, lá na Matinha, elas que tem as comidas mais gostosas de Manaus e o grito do Tarzan moderno aos meus filhos Suzy, Luciano, Rafael e Raimundinho na sintonia do programa. Marlene Souza, bom dia, Fred Lobão, a você e toda a família Difusora, que todos tenham um ótimo feriado e também um ótimo final de semana, hoje a sexta-feira romântica está demais, um beijo no seu coração. Gustavo Henrique, bom dia, Fred, hoje a sexta-feira romântica está muito legal com essas músicas, junto ao clima agradável, o dia fica muito melhor, aqui as saudações são vascaínas e peço hoje um beijo do garotinho, a minha avó no Jorge Teixeira Três e o canto do galo Mister Milton aos amigos da Fórmula Um, Global Green e o uivo desse Lobão aos amigos do bairro Jorge Teixeira e ele também faz aqui o questionamento, como conseguir essa coletânea da sexta-feira romântica que foi dez. Fala com o Hamilton Cabral lá no Facebook que ele resolve essa parada, né Hamilton? Vai lá com Hamilton, tá com Face, Hamilton? Tá com Facebook? Então pronto, vai lá, Hamilton Cabral, Hamilton. Esse sobrenome pula. E da Lina Ribeiro, bom dia Fred, estamos todos em casa ouvindo a programação da Difusora, tudo de bom com como me vem pensamentos bons dessa época com essas músicas, você está arrasando corações, parabéns a você e toda a equipe, receba todo o meu respeito e admiração. Obrigado. Oiama Souza, olá Fred, bom dia, manda um abraço a minha esposa de Lene Pimentel na escuta do programa, aí no Gustavo Nascimento, um abraço a todos, Ariane Valheiro, bom dia, bom feriado a vocês, manda um alô pra mim aqui na sintonia no Morro da Liberdade. Renil Somelo, bom dia, Fred, amigos que nos dão alegria todos os dias aí na Rádio Difusora, hoje a Sexta Romântica está the best. Olha. Denise Aguiar, bom dia, Fred Lobão, ótimo feriado a todos que estão na escuta da Sexta-feira Romântica, um beijo a todos vocês, a Fátima Ferreira, bom dia, amigos, o programa tá ótimo, nos divertimos muito, quase não saio de casa, amo ouvir vocês, danço, choro, às vezes até brigo, que Deus ilumine a todos da Rádio Difusora, um ótimo dia. José Lamego, bom dia, Fred Lobão, a você e toda a equipe, mande um alô a todos nós aqui do bairro de Compensa Dois, em especial a Rosa, Dona Dalva, Ana Cunha, Amanda, o Júnior e o meu amigo Xavier, que na Sexta-feira pede mais, ele quer agora o Uivo do Lobo, a todos que estão na escuta do programa. Dora Cortez, bom dia, Fred, bom dia a todos que estão na sintonia do programa, um grande abraço a todos vocês. Juleide Lima, bom dia, Fred, a Sexta-feira Romântica está maravilhosa. Você lembra quem é o cantor que abriu a Sexta-feira Romântica hoje? Agora. O que que a gente abriu hoje? Quem abriu a Sexta-feira Romântica hoje? Hein? A gente checa já já, vamos já checar essa informação aí. E ela pede ainda que você estenda hoje o tapete vermelho ao filho dela, o Felipe, que hoje completa mais um ano de vida. Ladies, o bom dia, Fred, bom dia a todos, a seleção da Sexta-feira Romântica está maravilhosa. O casal Augusto e Maria do Rosário, de Fred, você tá pegando pesado com essa seleção. Isso é teste pra cardíaco? É, teste pra cardíaco. Ah, respondendo aquela pergunta, nós abrimos a Sexta Romântica com o Diane Morandi, tá? E é o nome da música, é Indinóquio Date, pronto. Respondido. Aqui também o casal Augusto e Maria do Rosário estão na sintonia lá na Cidade Nova. Luciana Gomes, bom dia, Fred, a Sexta-feira Romântica está demais. Então, manda o Uivo do Lobão ao Almir, que é motorista e carreteiro. Também por aqui, Fred, o beijo especial, a dona Francisca no São Geraldo, na sintonia, o beijo e o cheiro no cangote, na dona Marlene, na Glória, todos os dias, sintonizada no programa. Também aqui participando conosco, mandando um bom dia a todos, em especial ao Fred Lobão, aqui a Maria do Rosário, bom dia, Fred, bom dia a todos, estamos na sintonia aqui no bairro da Compensa, manda um abraço a todos e também participando conosco, Marcelo Rocha, bom dia, Fred, gostaria de mandar o Uivo do Lobo pro Dolly Ave e umas cinco chicotadas no Idelson Ferreira, menino, gente boa, da melhor qualidade, são bem prestativos, mas se puder, Fred, evite-os. Também participando conosco, Júlio Franco, bom dia, Fred, Hamilton, já estou na escuta aqui do programa, sempre sintonizado no programa Valdir Correia, em especial neste feriado de sexta-feira romântica e de chuva, inclusive, quero mandar um cheiro no cangote na sereia Taís Gama e manda o rugido do leão, os meus colegas aqui do bairro Colônia Oliveira Machado, a Juliana Chagas, Igor Aline Moraes, também peço o Uivo do Lobo ou Lobinho, se preferir, a todos os funcionários da CIS, o Luiz, a Vânia Zeny e também a Graça Holanda. Aqui participando conosco, o coronel César Gomes, está ligado no programa, com certeza, curtindo a sexta-feira romântica. É, e ele que é o diretor do CMPM um, destacando que fizeram uma campanha de arrecadação de gêneros alimentícios pela passagem dos cento e oitenta anos da polícia militar. Cê sabe qual foi o resultado, Taís? Mais de quatro toneladas de alimentos que o CMPM um arrecadou sozinho, né? E que vai ser eh sede e subunidade, é claro, da Cachoeirinha e que vão ser destinados à Secretaria de Estado de Assistência Social pra ajudar os nossos amigos que tão passando aí por dificuldades por conta da enchente. Muito boa iniciativa inclusive, coronel, e aqui é a Lúcia Farias, bom dia Fred, mando alô a família Farias no bairro Mutirão, sempre sintonizado e curtindo demais a sexta-feira romântica. Socorro Moraes, bom dia Fred, tá top a sexta-feira romântica, vocês são demais de verdade. Ainda Márcia Silveira Quintelo, excelente dia, turma boa, bom dia a todos. Valsileia Souza, bom dia Fred, que sexta-feira romântica maravilhosa. Efraim Félix Silva, bom dia Fred e todos os amigos da Difusora, bom final de semana, a sexta-feira romântica está demais, um bom dia a todos. E Fred, esses foram os alôs quem participou pelo Facebook ponto com barra Difusora vinte e quatro H e também do nosso WhatsApp em nove nove um zero dois vinte e três dez. Tá certo, Thaís, obrigado aí mais uma vez e obrigado pela companhia também nessas três semanas aí, tá? Que cê ficou, a Larissa também ficou um dia com a gente, obrigado aí por por esse apoio a a mim especificamente aqui no programa Valdir Corrêa, tá bom? As ordens e hoje você correspondeu com o café que eu já tava pra me jogar aqui no vigésimo ano. Quase ia ter um suicídio quádruplo aqui o pessoal com fome hoje de manhã e é ruim cara, cê cê vem pra cá num dia de feriado, cê não tem nada, absolutamente nada. O centro é desprovido de panificador e quanto café da quando a o lanche aqui não abre na esquina aí acaba com todo mundo, né? Não, mas valeu a pena, muito obrigada. O pessoal tava azul aqui já. Eu já tava negra, já tava necrosando o corpo inteiro, mas muito obrigada e parabéns como todos bem disseram você corresponde a tudo que é solicitado. Muito obrigada e um ótimo final de semana a todos. Obrigado, Thaís, que parte retirada, pronto, já mergulhou, já molhou todo mundo, deixou todo mundo, todo mundo molhar. vamos pagar logo essa, esses alunos aí pro pessoal, por favor, né? primeiro, primeiro, o quê? O Tarzan, o Tarzan moderno lá, vai. O original agora, vai. Vamos agora com o quê? com o oivo do lobo. É bicho, né? É lobisomem, querido. É claro que é assim? É, não, é um lobo, lobo macho, lobo forte, né? Pronto. Quer mais? Quer mais? Vai me lembra? Vamos lá. Grito, não, que grito, rapaz? Ah, sim, o o o mugido do PC. É. Pronto, beleza. Ah, tá faltando mais alguma coisa? Ah, o gato, gato do gato, pronto. Gente, e o tapete vermelho pra todos os aniversariantes de hoje? Parabéns, parabéns, difusora e deseja. Parabéns, parabéns, difusora festeja com você. Olha como é que o galo canta em dia de chuva. Ah. Eita, dá uma chicotada pra ele acordar, vai. Agora, canta, galera. Pronto, rapidinho, pegou no tranco. Já foi. Gente, obrigado por tudo, obrigado pela companhia e obrigado aí por eh ter nos acompanhado durante essas três semanas de férias do Valdir Corrêa. Valdir que volta na segunda-feira já com o seu programa, né? Fazendo aqui, é claro, o que ele faz de melhor, que é estar na companhia de vocês junto com toda a sua equipe, tá bom? Hoje eu vou descansar também direto, né? Aproveitar o final de semana e no domingo a gente se encontra aqui no programa Fred Lobão às dez da manhã, PC está de folga, quem vai ficar comigo é a Milton Cabral no domingo, tá certo? Pois é, tá bom? Bom, vamos tocar mais uma pra fechar a sexta romântica? Vamos fechar mais uma? É contigo ou comigo? Escolhe. Se for comigo então é daqui agora, vai. Folhas fechando a sexta romântica, do programa Valdir Corrêa, gente, um abraço a todos, aproveitem o feriado com a família, tá certo? Nada de exageros, um abraço a todos, ótimo final de semana e até domingo, às dez da manhã. Obrigado. 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 Obrigado pelo tudo que me deste. E apesar dos sofrimentos e por tudo que passei, obrigado pela força pra viver. Valdir Corrêa, o rei da comunicação. Olha o Valdir Corrêa aí, gente! Dá-lhe, garotinho! Noventa e seis vírgula nove, Difusora FED.